E aí, pessoal samaritano aqui pra trazer meus vídeos pra vocês, e eu estou com a Eloise Meta, tá? Porque nós temos que continuar fazendo aqui a campanha, né? Porque, pô, consegui passar daquela porqueira aí, como vocês viram no último vídeo, quem não viu, só estar dando uma clicada pra estar dando uma olhada aí na sequência dos vídeos. E agora nós temos que terminar isso aqui. Eu pretendo também, né, fazer boa parte dessa campanha em live, tá? Só que, como eu não tô podendo fazer live no momento, então eu vou fazendo aqui, né? E pra não perder o progresso, é importante que eu faça isso. Também é importante eu não perder o progresso da Rádio do Retorno, porque eu tinha esquecido que isso aqui tinha voltado, né? E porque eu já tinha zerado a Rádio do Retorno na primeira vez. E agora ela voltou com as recompensas melhores, né? Então, tipo, agora com essas recompensas muito melhores, que olha só o que a gente pode ganhar. Nossa, agora sim a gente ganha artefatos importantes, né? Antes não ganhava, antes era uma coisa aleatória. Podia ganhar um artefato bom ou uma porcaria. Foi, inclusive, um dos artefatos que eu ganho que foi uma porcaria, né? Enfim, agora temos isso aqui. Eu já tinha evoluído também, inclusive, a minha Eloise pra V4, né? E colocado a coroinha nela, porque agora ela virou dona de casa. Então, cara, com ela toda poderosa, a gente pode jogar essa porqueira, certo? Então já deixe seu like, deixe seu compartilhamento também, a sua inscrição, que isso ajuda muito, cara. O canal realmente ajuda pra caramba. Você não faz ideia do como ajuda, mano. Muito obrigado a todos vocês que estão aí desde o começo e que estão chegando os novos, né? Isso é sempre importante, né? Você que está chegando também, né? Não deixar de se inscrever pra você ficar junto aqui da nossa comunidade, tá? Aí embaixo tem os links dos grupos do WhatsApp, do Discord e tudo mais, tá? Os links até do Instagram também estão todos aí embaixo, beleza? Só você tá indo e se inscrevendo. Caso você também queira se tornar membro, também tá aí embaixo, né? Seja membro pra você estar se inscrevendo e estar fazendo parte dessa comunidade seletiva, né? Do Samaritano, que é realmente bastante pessoas, né? Que se tornaram membros e realmente eles ganham algumas coisinhas extras. Então realmente vale muito a pena você estar se tornando, beleza? Bora começar então agora fazendo toda essa sequência aqui, né? Eu esqueci que eu tinha que ter clicado ali embaixo, mas enfim, agora eu vou ter que ficar assistindo essa porcarinha. Isso é uma coisa que a empresa tem que fazer, cara. Tá muito chato de ter que ficar assistindo essas batalhas. Tinha que ter uma forma de pular isso. Porque é muita mão, muita mão ter que assistir isso. Ah, e os sigmos reduzem bloqueio, né? Bom, acho que não vai ter problema então. Acho que eu consegui vencer igual, beleza? Sem problemas, só que agora eu esqueci, ó. Tem que ter esse botão aqui, ó. Você pode simplesmente clicar e ele vai jogando por si, só. Mano, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Vamos vendo até onde eu consigo. Eu acredito que essa wave aqui não vai ser problema. Tomar esses stuns aqui, né? Porque os crews, quando eles baixam metade da vida, você acaba tomando stun. Mas eu acho que não vai ser problema, porque mesmo stun nada... Quer dizer, agora não tem como ficar stunada, né? Então, dane-se. Acho que não vai ter problema de passar essa aqui. Vai ser de boas. Talvez os ticks ali incomodem um pouco, ficar retirando o ataque, né? Mas quando vira o round, a Heloise consegue remover todos os negócios. Então, fechou todas. Já talvez seja um pouquinho complicadinho, porque os katugas, eles dão dano quando eles tomam dano. Então, isso é meio complicado. Mas eu acho que também não vai ser complicado, porque eles não estão dando tanto dano quanto eu esperava. Então, fechou. É, foi bem fácil, na verdade. Achei que ia ser difícil, mas não foi. A próxima batalha é contra a Penny, cara. A Penny tem precisão alta pra caramba. O que significa que a chance de elas me acertarem, né? E ao invés de elas errarem, é muito mais alta. E isso vai me complicar. E isso vai realmente me complicar. Como vocês podem ver, a Heloise não bloqueia. Justamente porque elas têm a precisão muito alta. Mas enfim, deu certo. Não foi difícil. Eu achei que ia ser bem mais complicado. Acho que eu estou um pouquinho forte demais. Essa aqui eu acho que também vai complicar um pouquinho. Não? Não, não vai complicar nada, cara. Eu estou falando que vai complicar, mas não vai. Geralmente, o que eu andei vendo, o pessoal que está mais com dificuldade de passar essas campanhas aqui, é o pessoal que está mais pro 65. Lá no finalzinho bem da campanha ali normal, lá no final o pessoal anda sofrendo um pouco com os Taras ali, né? Com aquela coisa horrível. Então eu acho que pra mais ir lá pro final, eu acho que realmente vai começar a complicar. Pra aqui está bem facilzinho até. Pra aqui está bem de bolso. Aqui já começou a aparecer uns Taras aqui, né? Uns Taras, né? Pra quem fala em português. Mas eu acho que talvez não seja complicado, porque é só você ter uma Ignis, cara. A Ignis do lado, depois que morre, ela facilita muito. Uma coisa que eu estou vendo que eu vou ter que mudar lá é a marca. Vou ter que colocar um negócio anti-marca, porque eu estou tomando muito dano por conta da marca. Olha isso. Vou ter que botar um negócio anti-marca. Vamos ver. Ok, não morri dessa vez, o que foi muito bom. O problema é que agora seria interessante eu continuar com a remoção de redução de atributo. Mas enfim, acho que talvez não vai ser necessário. Aqui é um pouco complicado porque tem esses memes. Mas eu acho que também não vai dificultar muito. É, se eu não tomei dano absurdo agora, então eu não vou tomar dano absurdo depois. Então é, fechou. Essa aqui não foi difícil também. Achei que ia ser complicada por causa dos memes, mas não foi. Às vezes eu esqueço que eu não posso ser controlado, porque eu tenho a Ignis do lado. Ai, Ignis. Sem você a gente não teria como vencer essas coisas. Bem fácil. Realmente foi bem fácil. Vamos para a próxima agora. Eu acho que já posso passar para a próxima fase. E já vamos para 63 já. Aqui tem aquela coisa, né? É uma wave de contra-ataque. Mas eu acho que ainda assim não vai ser complicado. O dano que eu estou levando deles é muito baixo. Mesmo para os contra-ataques. No fim das contas foi de boas. Essa wave talvez complique por conta dessas tias. Mas como eu vi que elas tomaram dano pra caramba do Tix. Talvez elas morram bem fácil para a Eloise agora no final do round. Então acho que não vai ser complicado. Porque elas tem um ping bem fortinho até. Então acho que talvez não seja tão dificultoso. No fim das contas foi fácil mesmo. É, achei que ia ser mais difícil. Caraca, ou a minha Eloise está realmente muito forte. Ou essas coisas são mais fáceis do que eu lembrava. Porque, cara, eu não estou sofrendo em nada, cara. Está muito estranho isso. Até mesmo contra o Rogan, assim, né? Que deveriam ser um pouquinho mais complicados. Porque o dano que eles dão é realmente bem alto. Mas ainda assim, isso aqui não está difícil, cara. A Eloise também está recuperando vida muito alto. Muito fácil, né? Porque, tipo, ela recupera a vida naturalmente. Somando com o All Deck ainda também. Nossa, ela praticamente vira imortal. Agora, o Waves com o Unimax, aí já começa a me assustar, né? Porque mesmo no fácil aqui, ainda fica difícil. Então eu acho que eu vou conseguir matar aquelas Nakias mais facilmente lá atrás. O que é bom. Só que agora no quarto round é quando vai começar a complicar a coisa. Porque daí os Unimax vão começar a atacar sempre. Aqui, por exemplo. Tá. Eu acho que talvez não vai complicar tanto porque... Mas eles recuperam vida muito fácil. E as minhas Carriers não estão dando tanto dano quanto eu esperava. Cara, eu vou... Isso aqui vai ser aquele tipo de Wave que eu vou esperar até o round 25 para poder dar dano suficiente e matar ele. Porque ele recupera muita vida. É muito difícil. Olha isso. Não tem como. Que absurdo. É, realmente. Ele já voltou com a vida cheia. Ele tá ganhando cada vez mais ataque. Mais ataque. Toda vez que ele leva hit. É esperar que agora as Carriers consigam dar um jeito, né? E aí a Eloise não morra. Vamos ver se eu acertei. Round 25. Eu acho que talvez eu consiga vencer. Eu já tenho dano suficiente para matar ele. Ok. Round 24. Errei por um. Mas enfim. Consegui vencer, pelo menos. Achei que ia ficar empacado, mas não. Foi até bem de bolsa. Essa Wave aqui, cara. Tem flora no time inimigo, mas eu acho que vai dar de boas. Não vai ser complicado. É só não ser controlado. O que eu não fui, então. Acho que eu venci mesmo. Tá, eu já comecei a achar estranho aqui que elas não tomaram tanto dano quanto poderiam ali das... Dar uma lacerada da Eloise. Mas elas morreram. Beleza. Só que eu preciso atacar muito. Preciso contra-atacar. É, se ela não morrer até agora, não vai morrer. Acho meio difícil ela morrer. Um contra um, ela vai vencer também, Eloise. Filha da mãe. Essa aqui eu perdi. Finalmente eu consegui eliminar aquelas floras da linha de trás. Meu Deus do céu. Foi uma sorte, realmente... Assim, ó. O que precisava é que o Tix atacasse as de trás, né? E ele conseguiu critar junto. Isso foi maravilhoso, né? Eu, no caso, troquei o item que o Tix estava usando. Troquei o artefato dele pra um crítico crítico, tá? No caso, eu coloquei o Punisher Staff. Aquele que eu tinha antes. Então, realmente, consegui fazer com que ele... Agora, né? Sem energia, ele não vai matar logo de cara. Mas, pelo menos, o que ele consegue fazer agora é dar esse dano absurdo no segundo round. Pelo menos isso ajuda. E se critar, maravilha ainda, né? Eu tenho mais caixas de artefato lá que eu tenho que realmente abrir e tá dando uma escolhida no melhor artefato. Provavelmente vai ser o Melodic Strings, tá? Isso vai ajudar muito o Tix, inclusive. Outra coisa que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, inclusive, agora. Porque daí isso já talvez ajude, né? E aí eu já deixo emplacado pra próxima semana. Já tá trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Mostrando aqui como é que vai tá fazendo, né? Como é que eu vou tá seguindo aqui nessa campanha. Essa wave aqui não vai ser complicada, tá? Por mais que seja um monte de sacerdote, desse monte de marca e não sei o que, né? Pra eles poderem... A marca de resgate, né? Que é essa coisa embaixo, azul, que tá embaixo da vessa e tá embaixo dos ormos e tal. Por mais que seja uma wave de sacerdote, cara, eles não dão dano, cara. Eles podem recuperar a vida demais, mas dano eles não vão te dar. Ok, que mataram alguns ali, mas mataram porque são heróis fracos já, né? São heróis que não estão tão fortes. Vocês veem que a Heloisa nem baixou da metade da vida. O Tix também acabou sobrevivendo. Geralmente o Tix não sobrevive a essas batalhas. Então, né? Não foi problema nenhum. Essa wave aqui também vai ser bem tranquila, não vai ser complicada. Por mais que sejam assassinos, ainda assim, a Heloisa consegue tancar muito. O Tix também consegue ajudar dando um pouco de dano. Nada complicado nessa wave. Essa daqui também, por mais que sejam dois assassinos e dois assassinos bem fortinhos até pra um early game ali, mas ainda assim não vai ser complicado. O Tix consegue estar dando bastante dano. E esses assassinos aí não healam tanta vida quanto parecem. Então, né? É bem tranquilo também, nada difícil. Agora, a última wave, ela geralmente é as waves que seriam waves de boss, né? Então, nesse caso, talvez possa complicar um pouco por causa dos asmodelos. Mas eu acho que não, porque contanto que eles não critem, né? Contanto que eles não me matem com um hit só, eu acho que tá tranquilo. E como a Heloisa tá meio fortinha demais, eu acho que realmente não tem o perigo de eu morrer com isso. Mas enfim, consegui vencer, foi bem de boas, né? Agora tem que passar só desse resto aqui, né? Acho que falta bem pouco já pra eu terminar a campanha. Falta só dois estágios. Acho que eu consigo terminar ainda, inclusive, talvez essa semana. Uma coisa também que eu tenho que fazer e que eu acabei não fazendo, mas eu vou deixar pra começar a fazer isso na semana que vem. Que é melhorar as tecnologias. Eu tenho muito recurso pra fazer tecnologia, tanto do mago aqui, né? Pra tá ajudando o Tix ali, fazer uma do sacerdote, né? Por conta da Vessa, que vai chegar logo mais. Também tem a questão da Ignis e tudo mais. Então, realmente, isso aqui vai ser bem de boas depois pro futuro. Pra eu poder tá melhorando eles, né? E tá ajudando o Tix aqui na masmorra também. Tem muita coisa que eu tenho que fazer nessa conta ainda. Se vocês quiserem ver, só estar dando a guardada aí. Que logo mais vai sair vídeo, beleza? Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui!